O delegado de polícia civil de Medina, em Medina, ele acionou a polícia militar para o registro de um assassinato na janela da casa onde morava. Os criminosos que assassinaram Alex Costa Martins, de 29 anos, continuam sendo procurados pela polícia. Deixa eu entender melhor o que aconteceu aí, Fantônio, você vai contar pra gente, por favor. Exatamente, Nicomédias. O delegado de Medina, Thiago Carvalho, ele tomou conhecimento desse fato, foi até o local e acionou a polícia para o registro, para estartar aí o registro desse crime. O Alex Costa Martins, 29 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo, possivelmente uma pistola calibre 9mm, e segundo o relatório, ele estava em casa com a companheira dele quando alguém o chamou. E aí ele foi verificar quem era, levantou da cama, foi até a janela aqui da frente para a rua, para ver quem é que o chamava e foi surpreendido com disparos de arma de fogo. Ele retornou para dentro, para outro cômodo do imóvel, tentando escapar de mais tiros. A mulher, ao perceber que ele estava ferido, saiu de casa em busca de socorro, mas quando esse socorro chegou, infelizmente, o Alex Costa já estava caído dentro de casa, sem vida. A perícia fez os levantamentos e agora, Nicomédias, a polícia quer saber. Quem e por que alguém tirou a vida do Alex? O detalhe é que no local, na rua, não tem câmera de segurança, mas, com certeza, agora as buscas serão ampliadas para tentar ver quem chegou naquela hora, naquele sentido. E, evidentemente, Nicomédias, tanto no caso de Novo Cruzeiro quanto este de Medina, vamos contar com o Disque Denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, e ajudar a polícia a descobrir quem e por que tiraram a vida do Alex, Nicomédias. O quanto antes, assim que a comunidade participar, o quanto antes, a polícia descobre, revela, sim, Fantoni. Obrigado, meu amigo. Daqui a pouquinho você está de volta. Obrigado.